Olá, estamos com mais uma vez, resolvendo a equação diferencial ordinária ideal, depender a ordem. Bem, a equação é y, que é a mesma coisa que dy dx, é igual a e elevado a menos 4x. Esse exponencial aqui. Então, a equação original é y igual a e elevado a menos 4x. A teoria nos mostra o seguinte. Como aqui eu tenho a função y' e aqui também é x, eu tenho tudo que é y de um lado e tudo que é x de um outro. Eu tenho que encontrar uma função original y, que derivando dessa aqui, y igual a menos 4x. Então, se a gente observar, a função e elevado a x, a sua derivada e elevado a x é o quê? É o próprio e elevado a x, a derivada de e elevado a x. Perfeito? Bem, aqui não. Aqui nós temos, além do x, temos um menos 4. Então, nós temos que dar um jeito de derivar isso e depois eliminar esse menos 4, de alguma forma, para que a equação fique correta. Por exemplo, que y seria igual a quê? A e elevado a menos 4x. Certo? Como eu quero eliminar, eu tenho que colocar 1 elevado a 4 em um negativo. Perfeito? Então, como seria isso? Observa bem. Aqui eu estou tentando encontrar o y original. E diz que o y original é igual a menos 1 quarto e multiplica a elevada a menos 4x. Vamos, então, derivar essa aqui, porque se eu derivar isso aqui e der exatamente isso aqui, eu encontrei a minha resposta. Perfeito? Vamos fazer. Eu vou derivar menos 1 sobre 4 vezes e elevado a menos 4x. Bem, a derivada de e elevado a x não é aqui. Aqui é e elevado a menos 4x. Então, é o seguinte, para eu derivar, eu tenho menos 1,4 aqui. Eu deixo, vezes, quando eu vou derivar, eu vou derivar a mesma coisa que eu tenho aqui. Elevado a menos 4x. Como aqui não é só x, eu tenho que derivar isso daqui dentro. Vezes menos 4x, a derivada de menos 4. Então, quando eu multiplicar menos por menos dá positivo. E o 4, o 4 dá 1. Então, essa derivada deu exatamente menos 4x. O que comprova que isso que eu fiz aqui está correto. Perfeito? Mas existe um detalhe aqui que eu ainda não falei. É o seguinte. Essa equação, se eu derivar, vai dar isso. Mas se eu colocar aqui uma constante qualquer, uma constante qualquer, também daria a derivada disso aqui. Por quê? Porque quando eu derivar isso aqui, eu tenho este valor aqui. Mais a derivada c é segunda. A derivada de uma constante é zero. Então, eu vou ficar a mesma coisa. Isso seria a derivada da primeira, que é menos 4x, mais zero, é igual a menos zero elevado a 4x. Então, a resposta correta é y' é igual a menos e elevado a menos 4x. Eu vou agora colocar esse 4 aqui embaixo. Só outra forma de representação que é igual a essa forma aqui de cima. Isso tudo mais uma constante, que é a resposta de uma família. Ou seja, essa constante aqui, ela pode ser zero, pode ser menos 1.000, pode ser raiz de 20, né? Então, é uma família de respostas. Não é somente uma resposta. A gente vai depois fazer aqui questões em que a gente vai considerar o problema do valor inicial e a gente vai dizer um valor inicial justamente para a gente encontrar uma constante nesse valor inicial. Então, essa resposta aqui é genérica, dando uma família de equação. Graças pela atenção, continuem a nos prestigiar, digam aí se gostaram ou não gostaram dessa videoaula e caso julgue necessário, se inscrevam em nosso canal. Até a próxima.